Com a seca, toda essa crise por causa da falta de chuvas, os moradores dos condomínios de Campinas estão buscando formas criativas de economizar água. E os resultados são positivos. A redução do consumo, segundo a Sanasa, já representa 20% em toda a cidade. O desperdício daquela água que sai do chuveiro até ficar quente acabou no apartamento de Leila. Ela descobriu que a cada banho é o suficiente para encher um balde de 20 litros. Só no chuveiro são pelo menos 60 litros de economia por dia, já que aqui moram três pessoas. Começa pela minha filha que é adolescente, que é a mais difícil de poder se conscientizar disso, né? Mas a gente com a escola falando, a TV falando, todo mundo divulgando, ela também já adotou esse esquema de economizar água. E o nosso chuveiro é a gás. O tempo que o chuveiro leva para poder aquecer, ela já coloca o baldinho dela lá embaixo, deixa encher. E a gente fiscaliza, porque aquele baldinho tem que estar sempre cheio, né? Aí ela usa depois para descarga também. E não é só na residência dela que os baldes, para reaproveitar a água de chuveiro e das máquinas de lavar, se tornaram comuns. Metade dos 60 apartamentos do prédio já tem a descarga econômica, instaladas depois de uma campanha de conscientização. E está sendo bem aceito, tanto que a nossa economia está girando hoje em volta de 20, 25% de economia aqui no condomínio. A economia chegou também às áreas comuns, medidas para reduzir a evaporação da água. Com as medidas adotadas, o consumo de água do condomínio já caiu cerca de 20%. E essa economia vai aumentar ainda mais depois da instalação de um sistema de captação de água da chuva, que já foi encomendado. A água que cair aqui no telhado vai descer pelo encanamento até uma cisterna de 15 mil litros instalada no subsolo do prédio. O sistema de captação vai ser usado para a gente lavar a parte comum do prédio, que é o subsolo e o térreo, e molhar as plantas do jardim, que seria um consumo alto aqui para o condomínio. Vai ser um alívio para as funcionárias da limpeza, já que elas deixaram de usar água nesse serviço. Faxina aqui só com um pano úmido no chão. O sindicato da habitação tem incentivado os condomínios a restringir ao máximo o uso da água. O Secov tem procurado fazer um trabalho de conscientização bastante profundo, no sentido de dar sugestões, ideias e opiniões na condução do trabalho dentro do condomínio, para que cada condomínio com a sua particularidade própria possa achar caminhos para economizar água. Campinas tem quase 100 mil moradias em condomínios, que usam mais ou menos 27% dos 6 milhões de metros cúbicos de água consumidos por mês no município, segundo a Sanasa. A economia em Campinas já chegou a 20% desde o início da crise hídrica. Esse outro condomínio tem contribuído bastante para essa redução. Há um cartaz no elevador com dicas de como economizar água. A piscina agora fica coberta. E o Lava Rápido já não gasta mais água. Funciona só com lavagem a seco. O Lava Rápido pode ser que volte, nesse caso melhorar. Mas quando a gente aprende, você acaba internalizando aquilo, acaba usando aquilo como hábito. Então eu acredito que vai se continuar economizando água depois, mesmo depois que a crise passar. Os moradores têm um bom motivo para manter esses hábitos. Já são 300 mil litros de água a menos gastos por mês. Essa redução de 4 mil reais por mês ajudou no bolso de cada morador a gastar menos com o condomínio. A educação acaba ajudando o planeta, a gente vai usar menos recurso hídrico e o bolso agradece. Tomara mesmo que essa conscientização das pessoas represente mudanças de hábitos, algo permanente. Que elas possam continuar com as novas atitudes para preservar o meio ambiente.